Lost Legacy Lost Legacy Lost Legacy Diff's End foi Tô pegando um golinho de coca Pfff 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 Pff Que mosquitinho chato Fechou o jogo? Cliccier Lost Legacy Lost Legacy Lost Legacy Lost Legacy Obrigado. 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 Tem que, tipo, trocar de jogo. Bora. É outra moeda. O que vocês vão achar? Será em outra cidade? Do lugar. Eu sei que é uma mulher. Eu sei que é uma mulher. Eu sei que é uma mulher. Eu estou lá. Amém. O ruim do meu gabinete é que ele tem pouco espaço para HD, o HD fica meio tudo jogado, tem que bolar alguma coisa para os HD ficarem penduradinhos, eu não sei bolar. Sonho Entertainment presents a Naughty Dog Game. Opa, só bugar já. A roupa do cara toda zoada gente. Então o cara está deslizando. Não, essa foi demais para mim. Deixa eu ver para o centro de grava. Olha isso gente. Por que eu pego esses bugs? É só eu que pego esses bugs gente, não pode. Eu quero ouvir de alguém que não pegou esses bugs. Que não seja no console né. No console é difícil ter esses bugs. Repito, o frete foi tomado. Bande reforços! Que? Bande reforços agora! Que isso gente? O cara está de boa sentado. Aquele é meu preferido. Deixe seus olhos brilhando. Deixe seus olhos brilhando. É mesmo? Um. Faço metade se levar dois. Nossa. Você é de novo? Essa loja é sua? Não. Do meu pai. Quanto é? Oitocentas rupias, por favor. Oitocentas rupias? Oitocentas rupias? Tá bom, tá bom. Pra você quinhentas e cinquenta. Incrível. Então... Seu pai deixa sempre você sozinha aqui? Hum, não. Ele foi enfrentar os rebeldes. O exército indiano convocou ele, né? Não. Ele se ofereceu. Sério? Uau. Se fosse por mim, eu não deixaria você aqui sozinha nunca. Certo. Aqui tem trezentas. Melhor ainda. Quatrocentas rupias mais o Ganesh. Esse não serve. Tá quebrado, viu? Não conhece a história? Ganesh lutou contra Parashirã quando protegia a casa do pai dele. Pra defender a honra do pai dele, Shiva. E a presa dele foi cortada por causa disso. Hum. Interessante. Enfim. Não há vela. Bem na hora. Olha só, seiscentas rupias. Fica com o troco, tá? Espera! Ei! Você quer um dia? Oh? E quanto isso vai custar? É o que o tiro vai comprar três. Eu não preciso de mim. Com o que eu vou levar os copos pra ela? É o que eu vou levar os copos pra ela. É o que eu vou levar os copos pra ela. Não entendo o que eu vou levar! Com o teu golo! O que eu vou levar! O que é isso? O que? Não me leve a mal Foi uma boa tentativa Mas quero meu Ganesh de volta Por favor Tá bom É isso pelo esforço Pum, meu tesouro Estátua de Ganesh Muitos soldados Merda Espera um pouco Você não é turista, né? Oi, moça Ótimos preços Estamos ocupadas Ah, já tenho o que precisava Valeu Você trabalha pra Sia? Porque isso seria muito legal Não é permitido cruzar a ponte É muito perigoso Olha, garota A gente se divertiu Mas agora você precisa dar um fora Tem uma cama sobrando na loja Trezentas rupias O melhor preço de toda a Índia Não, obrigada Preciso ir pro caminhão Péssima ideia Os rebeldes machucam as pessoas Escuta Preciso ajudar minha amiga, tá? Olha só Quando eu voltar Quando eu voltar Te pago uma pizza Tá? Tá Ótimo Merda Que droga Moço, moço Por favor Droga Meu pai A gente tava tomando o domínio Perdi ele Não posso ir pra casa sem ele Tudo bem Tudo bem O que aconteceu? Ele tava disparado Aí A menina me salvou Ela é indiana Ainda não é Chloe O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Coitado deles Opa Porta vermelha Ok Porta vermelha Só isso Melhor do que nada A revolta Eu não sei se é grande Esse jogo na verdade Né? O menininho me deu uma mão na roda Agora que foi bonito de ver Uma mão na roda Gente Los legacios Não sei se é grande 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 O que é isso? Acho que não tem escolha do que. O que é isso? O que é isso? Eu quero saber se você não está escondendo nada. Mãos para cima. Ei. É perigoso sair a essa hora. Ei! Você mora onde? O que é? Surda? Responde. Perguntei onde você mora. Em Aravata. Estou no meio de uma coisa aqui. Pode esperar. Sim, senhor. Me encontra aqui dentro. Entendido. Você, comigo, pega a arma. Senhor, e quanto a ela? Deixa ela passar. Ouviu ele. Pode ir. Vagabundo! Sorte deles que eu estou com pressa. A porta vermelha. Achei ela. Achei ela! Achei ela! Achei ela! Naquela. Negossola ali. Pular ela para dentro. Não é isso? É jogo, né? É jogo. Um pouco mais difícil. Adäremata City. Não vou lembrar uns. Um pouco mais difícil. Você não precious. Não muda grown-up em Valley's Men. Não dá para ver nichts... Ok? Um pouco mais difícil. Ai! Tem aoSeca avaient jotka com muita distancia. Bom, pare! Obrigado. É o último deles? Quase. Que tal? A gente vai embora hoje. Lotus Rosa. O que isso quer dizer? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?